Um, pulíra lá de mole, bale, bale. Que thấy oi, bale, bale. Giva oi boa a 110 de setembro. Vamos. Giro oi boa a 120 tys meses, bale agora já só guarda ao 67. Oh meu Deus, Dai a 43. A gente tem que me engalhar, não? Tem que ir, não? Tem que ir, não? Tem que ir, não? E aqui, tudo que eu estou. Eu estou fazendo, não? Já vou fazer. Obrigado.